MECIE, MECIE, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, João Lourenço acusa forças internas e externas de quererem desacreditar a justiça angolana, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, a segunda escreve aqui no site Angola24, João Lourenço acusa forças internas e externas de quererem desacreditar na justiça angolana, epa, aqui ninguém tá a acusar, ou melhor, aqui ninguém tá a desacreditar, se o João Lourenço acusa forças internas e se acha que muita gente tá a fazer campanha contra o mesmo, ele deveria via público, tá a entender, dar seus pronunciamentos quando a própria justiça angolana comete erros graves, tá a ouvir, é mais ou menos simples. O presidente de Angola, João Lourenço, afirmou que há forças internas e externas ligadas aos que delapidaram o olhar do público que estão a organizar uma campanha que visa denigrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano. O chefe do executivo angolano, que discursava na cerimônia de solene da abertura do ano judicial em Angola, em Luanda, exortou os órgãos judiciais a continuarem o seu trabalho no combate à corrupção e impunidade e salientou que o país vem dando passos corajosos desde os finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis do município, província e o próprio executivo central da Assembleia Nacional e de Empresas Públicas com imparcialidade necessária para o sucesso desta causa. Tá bom. Ele falou isso, né, executivo central. Assim, afinal, o Edeturdes fica onde? O Borges, né, o ministro das águas, de energias e águas, fica onde? O Manuel Vicente, o João Lourenço, o Copelipa, o Dino, o José Maria, entre outros, fica onde esses senhores? Esses aí que roubaram a zona angola, que assaltaram a zona angola. Eu não vou gritar hoje, vou falar tranquilamente, tá? Esses mages, para te fazer lembrar melhor, eu acredito que você assiste o nosso canal, tá entendendo? Eu tenho certeza que você assiste, se você não assiste, já ouviste falar, tá entendendo? Eu vou te fazer lembrar aqui, e os teus cachecos vão te dar recado. Então, assim, o Edeturdes Costa, é como? Ele não é do governo central? Ele não é teu conselheiro? Hum? Que pessoas que estão aí, que pessoas internas e externas que estão a pagar pessoas para desacreditar nessa justiça. É para a justiça angolana, é podre. Nós sabemos, tá entendendo? Nós estamos à espera até que a Isabel dos Santos espalhe os áudios. Basta a Isabel dos Santos espalhar os áudios. É para o meu irmão, você sabe o que vai acontecer. Estás a tremer, o teu derrego está a fazer mina ou pato, mina ou pato. É isso mesmo. João Lourenço salientou ainda que os órgãos de justiça têm sido incansáveis, apesar da exiguidade de meios, algumas faltas de experiência e de condições de trabalho. Contudo, forças internas e externas ligadas aos que delapidaram o horário público, organizam campanha com vista de negri e desacreditar a justiça do Estado angolano. Mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados e que, segundo o presidente angolano, demonstram comportamento, ou melhor, comprometimento da luta contra a corrupção. Na segunda-feira, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano, José Eduardo Santos, visada em vários processos judiciais em Angola e no estrangeiro, acusou João Lourenço de tentar usurpar ilegalmente seus bens e afirma que tem por ter provas que, revelam uma conspiração contra si, urdida pelos serviços secretos angolanos. Está a entender? Esta não foi a primeira vez que a empresária afirmou ser vítima de perseguição política e queixou de ser alvo de uma justiça seletiva que visa a família dos Santos e figuras ligadas ao antigo presidente. Hoje, João Lourenço insistiu que os que veem o seu castelo desmoronar de forma inexonerável tentam defender os seus interesses e procuram reverter a situação fora dos tribunais. Pretendem ser eles comandar a ação à justiça angolana, envolvendo o chefe do Estado a ponto de determinar que devem ser indiciados. É evidente que isto está a partida condenado ao fracasso. Avisou, sublinhando que a justiça angolana vai cumprir o seu papel e o presidente não vai interferir na justiça, em violação da Constituição, como pretendem que o faça. Entre altas figuras angolanas, abraços com a justiça, alguns dos quais entregaram já os bens à justiça, estão o general Hélder Vieira Dias Alcopelipa e o Leopoldino Fragoso do Nascimento, o Dino, relativamente o ex-chefe da Casa do Militar, do ex-chefe da Comunicação do Interior, chefe do Estado José Eduardo Santos, que foram constituídos, arguidos no âmbito de um processo relacionado com contratos entre o Estado e a empresa China International Fund, que é o CIF, envolvendo o Instituto Gabinete de Reconstrução Nacional. Também o ex-presidente e antigo patrão da Petrolífera Estatal, Manuel Vicente, é apontado como estando envolvido em casos de corrupção, estando protegido das investigações judiciais pela imunidade concedida aos antigos governantes, cinco anos depois, a fim de seu mandato. Além de Isabel dos Santos, cujas contas bancárias e bens foram arrastadas em Angola e Portugal, também o filho do Eduardo dos Santos, José Filomeno, o Zeno dos Santos, o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, foi julgado e condenado num caso que ficou conhecido como 500 milhões de dólares, mas recorreu da sentença aguardando a decisão em tribunal. No seu discurso, João Lourenço pediu ainda aos órgãos de justiça que hajam com celeridade e rigor contra o novo tipo de crime que se tem agravado, o vandalismo e destruição de bens públicos. Abordou também a reforma judiciária, que teve avanços significativos com a criação de novos tribunais de comarca e reiterou que o país está a trabalhar na criação de um ambiente de negócios que atraia investimentos privados, considerando que uma justiça mais independente, mais acreditável, mais eficaz e mais eficiente é uma das peças essenciais. Assinalou ainda que o executivo decidiu no atual ciclo de governação por prioridade à justiça, ou melhor, dar prioridade à justiça com o novo modelo de afetação das receitas, destacando a aprovação recente do regime e com participação dos órgãos de determinação de justiça, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e os tribunais que vão beneficiar de 10% a receita líquida dos ativos recuperados a favor do Estado. O presidente angolano considerou que o acesso à justiça é um direito imperativo incontornável, tendo sido criada neste âmbito uma nova comissão de reforma com ênfase para a formação de recursos humanos e melhorias das condições de trabalho. Outros marcos importantes são a entrada em vigor de novos códigos penal e o Código Processo Penal, dos instrumentos modernos e fundamentais que dão resposta à realização da justiça nestes domínios, em especial na prevenção e repressão da criminalidade ecoeconômica financeira e da gestão pública. Em termos de recursos humanos, João Lourenço salientou que foi elevado para o dobro de números de magistrados judiciais do Ministério Público desde o início da legislatura e foi aberto recentemente um concurso para o preenchimento de quadros da magistratura. No entanto, reconheceu que se registra ainda alguma escassez nos recursos humanos nos órgãos de administração de justiça, considerando que o capital humano é a pedra de toque de evolução no sistema de justiça. A fonte Angola 24 horas, o vídeo de hoje foi esse. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua própria opinião, que é muito importante, então me dê até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo.